Música Superior Tribunal de Justiça decide sobre rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Segundo o colegiado, os beneficiários do plano coletivo são vinculados a uma pessoa jurídica cuja inatividade rompe o vínculo e impede a manutenção do contrato. Com esse entendimento, a turma deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava confirmar a rescisão do contrato com uma empresa inativa desde 2008. Os beneficiários sócios da empresa inativa ajuizaram a ação para anular a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial que disseram ser imotivada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença que havia julgado o pedido improcedente, considerou que a operadora criou nos beneficiários a legítima expectativa de que o contrato seria mantido. Ao STJ, a operadora afirmou que os dois únicos beneficiários do plano, donos da firma contratante, nunca informaram sobre o encerramento das atividades empresariais. A relatura do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que a inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo e, consequentemente, impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ministra argumentou ainda que os autores da ação, por serem os únicos sócios da empresa jurídica contratante e exclusivos beneficiários do plano coletivo, tinham ciência da inatividade da empresa e, por isso, não poderiam nutrir a expectativa de que o contrato seria mantido. Para a relatora, embora a rescisão seja legítima, a notificação da rescisão foi feita de forma inadequada. Dessa forma, apesar da inatividade, o colegiado determinou que os beneficiários sejam devidamente comunicados do fim do vínculo contratual, contando-se, a partir daí, o prazo para optarem por outro plano da mesma operadora ou para exercerem o direito à portabilidade de carências.